Hoje eu recebi uma frase do Dalai Lama enviada por uma pessoa da minha equipe, um do Dalai Lama diz, a paz não significa ausência de conflito, as diferenças entre os seres humanos existem, a grande questão é você resolver isso de forma pacífica, é você resolver isso de forma amorosa, é você resolver as diferenças de forma respeitosa, porque gente, cada ser humano está contando a sua história. Uma pessoa que diverge de você não é porque ela é má, é porque ela compreende a realidade de uma outra forma, ela está vivendo uma experiência que está fazendo que ela acredite naquela forma de ver o mundo, não é porque ela é má nem porque ela é pior ou melhor do que você. Quando nós trazemos essa percepção do mundo, nós vamos introduzir formas de compaixão, como sugere o Dalai Lama, ou seja, compreender que todos estão buscando a felicidade, que todos estão buscando evoluir, a forma mais fácil e melhor de resolver isso num ambiente de paz, de respeito e de amorosidade.